Você quer fazer aquele cara pensar em você em determinadas situações da vida dele ou lembrar daquele teu sexo oral pra sempre? Eu vou te ensinar uma técnica baseada em técnicas de ancoragem que você, utilizando o nome, vai fazer ele lembrar de você sempre que ele estiver em momentos específicos que eu vou te explicar agora. Quando for transar com o homem, o que você vai fazer? Você vai botar uma das músicas preferidas dele, tá? As músicas que ele mais escuta no momento, o que ele adora. Principalmente uma música clássica, clássica que ele adora. E aí quando estiver chupando o nome, você vai falar o seguinte, para a chupada, né? Falar, tá ouvindo essa música? Olha, escuta. Ele vai prestar atenção e falar, toda vez, olha pra mim agora, olha. Ele tem que ver você porque o homem é muito visual e tudo aquilo que ele vê fica na mente dele, né? Ele grava. Então você vai fazer ele olhar pra você, olha pra mim. Presta atenção. Aí você vai chupar e vai falar, toda vez que você ouvir essa música, você vai lembrar dessa menina safadinha ou dessa menina putinha porque o homem adora esses nomes, né? Pesjorativos, esses nomes mais chulos. Você vai falar, tu vai lembrar de como eu tô chupando o teu pau. Olha bem. E começa a chupar. Isso vai ficar na mente do homem de uma forma magnética. Porque toda vez que aquela música tocar, ele vai lembrar de ti. Na hora. Ele pode estar até com outra mulher. Ele vai lembrar de ti na hora. Pum. Caramba. Ele vai lembrar daquela chupada. Mas tem que ser a chupada, tá? Tem que ser o boquete. Inclusive tem um vídeo aqui meu no canal que eu explico como fazer um boquete perfeito, né? Você pode acessar aqui, Diego Muda Vidas, boquete perfeito ali na aba de pesquisa que cai no meu vídeo, tá? Mas isso é uma técnica de ancoragem. O que é ancoragem? É quando você ancora um sentimento, um objeto, uma música, algo que você vê, né? Um momento ou talvez uma situação, um lugar. É como se você escutasse uma música, sei lá, de um filme, né? Isso remete você a lembranças sobre aquilo. Ou sensações. Por exemplo, a música de Ayrton Senna faz a pessoa vibrar, tipo, ter aquela sensação, sabe? Pra quem conhece Ayrton Senna sabe o que eu tô falando. Ou, de repente, aquela música da seleção brasileira. Lembra da seleção brasileira jogando, sabe? Aquele clima de Copa do Mundo, por exemplo, né? Ou aquela música que te gera sensações e sentimentos. Sabe aquele, pô, aquela pessoa, aquela música. Então, você tem como ficar na mente dele. E quando você usa essa técnica, ele não só vai lembrar de você. Ele vai sentir aquele momento nele. E aquela visão. Ele vai visualizar você na hora, fazendo um boquete. E você vai ficar não só na visão dele, na mente dele, mas na sensação dele. Isso é muito poderoso. Eu tô ensinando isso aqui pra vocês, mas usem com aquele cara que vocês gostam. Porque isso pode destruir até uma relação. É verdade. Porque, imagina, o cara tá casado e tá lembrando de você. Então, assim, usem com aquele cara que vocês gostam, tá? Você não tem culpa de ir achar outra pessoa um dia. Mas, usando essa técnica, vai deixar ele louco. Só que você tem que também ser uma mulher foda na cama. Pra que ele lembre de você e sempre olhe pro celular, sabe? Com a tentação de te mandar mensagem. Porque um sexo bem feito faz o homem ficar louco atrás da mulher. Muitas mulheres perguntam, Diego, sexo não segura o homem na cama? Segura em 70%. Você tem o poder de ter um bom sexo e se afastar o homem e ver atrás igual louco. Tá, Diego, mas como é que eu vou saber que eu sou melhor na cama na vida dele? Melhor do que a ex? Melhor do que todas? Não tem como saber agora, mas tem como se tornar. Eu vou deixar pra você disponível agora, ali na descrição do vídeo, ou nos comentários, tá? Um link ali. Como é o método, o método mulher boa de cama. Esse método eu ensino passo a passo. De tudo que mais deixa o homem louco na cama. Como fazer um boquete perfeito com o passo a passo, tá? Onde fica o ponto G no pau do homem, tá? Eu explico técnicas e palavrões que homens mais piram na cama. Como deixar o homem vidrado em você. Tudo isso, nem muito mais, tudo ali na descrição do vídeo. Tá no primeiro link da descrição. Clicou ali, você já tem acesso. É só deixar o seu e-mail. Você pode assistir uma aula completa que explicou como o funcionamento do homem na hora do sexo. Pra você entender de vez, tá? Clica ali na descrição do vídeo agora. Clica ali nos comentários. Pra você que tá no seu celular também, né? Que ali também dá pra acessar. Pra você fazer parte agora do grupo de mulheres que são mais de 5 mil alunas no método mulher boa de cama. Te espero ali. Grande beijo e até amanhã, às 7 horas da noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho